Mamãe, emagrecer não é você fechar a boca, passar fome e muito menos se matar em uma esteira, uma hora de esteira. Não, não é isso. É simplesmente você cuidar da intensidade, da duração do seu treino e da sua alimentação. O que acontece é que as mamães às vezes não acreditam que é possível emagrecer com apenas 10, 15 minutos. Aí a Mari te explica o seguinte, que não é volume de treino, não é duração de treino, mas sim é a combinação da duração com a intensidade que você coloca nos seus treinos. Se você achar que a carinha do seu treino está assim, não, eu não quero essa carinha. Eu quero aquela carinha na qual você está cansada, está começando a escorrer aquele suor e que você está se sentindo bem. Mas entendendo o que? Que você sempre consegue avançar um pouquinho. Que você, se você entender que você fizer um esforçozinho, o cara não vai ser tão ruim para você, mas sim vai ser benéfico. Eu não falo no meu treino para você ficar o tempo todo, naqueles 15 minutos ou 20 minutos, num treino hard. Sabe assim? Não, porque o senhor não quer ver você aí passando mal do outro lado. Mas a gente respeita, a gente chega numa intensidade de treino moderado, avançado, a gente recupera, tem todo um trabalho de treinamento em cima do programa não reparado. Então utilize o tempo que você reservou para fazer atividade física, para ela ser o melhor tempo possível do seu dia, para que você tenha o melhor resultado.